Música Marina Rui Barbosa e Renato Góes foram os protagonistas de uma campanha do dia dos namorados. Uma sessão fotográfica que não deixou todos os internautas agradados, uma vez que preferiam ver a atriz com o marido, Xandinho Negrão, ou então o ator com a namorada, Tayla Yala. Só acho que tinha que ser com a Tayla Yala. Meio fac e propaganda de namorados quando todos sabem que não são, comentou um seguidor, segundo a revista Quem. Uma polêmica que não passou despercebida aos olhos de Marina Rui Barbosa, que respondeu ao internauta. Entendo o seu comentário e ponto de vista. Mas acredito que você, como modelo, sabe que no nosso meio artístico trabalhamos com arte e podemos encarnar o personagem que quisermos. Tenho a certeza que você já fez trabalhos com o seu marido e alguns com outros profissionais. Poderíamos ter feito a campanha, cada um com seu respectivo par da vida, ou não, disse, referindo que tem o direito de não querer expor a sua relação real em algo comercial. Marina Rui Barbosa afirmou ainda que amou fazer a campanha com Renato Góes. O meu marido achou a campanha linda e de super bom gosto, rematou.